Música Zeramos Horta, Tete, em Pilar Tolo, Macalo de Mora Timor-Leste, em Adesão Basean. Zeramos Horta, Hato, que está um é, durante participa em programa Grande Entrevista, em Estúdio 2 Gementifi, Bebora. Horta, Tete, Primeiro-Ministro, no Presidente da República, la returou liderança y a Adesão, né? Zeramos Horta, Tete, Primeiro-Ministro, no Presidente da República, la returou liderança y a Adesão, né? Benchmarks, calendario, exigências, critérios, na vez, la returou liderança, la returou liderança y a Adesão, ¿no? la returou liderança, la returou liderança y a liderança del Primeiro-Ministro, la ozit, la declaración de desejo, la returou, la returou liderança, la returou liderança y a Adesão, ¿no? multisectoral, o todo está, mas o Ministério é que é ali o dia. Então, não é mais dificuldade que tenha sido o lado. Obrigado.